A Natura anunciou que chegou a um acordo preliminar com credores da Avon. Essa dívida da Avon vem pesando sobre os resultados da companhia nos últimos trimestres. É assunto para o Márcio Kroen, editor do Nelfit. A ação da Natura chegou a registrar uma queda de pouco mais de 3,5% no meio da tarde de quarta-feira. A partir daí, a ação da empresa de cosméticos engatou uma alta e fechou o dia com valorização de mais de 3%. Enquanto o Ibovespa, o índice de referência da Bolsa caiu cerca de 1,6%. O motivo para essa mudança foi o acordo fechado pela Natura com os credores da Avon. A Natura acertou o pagamento da dívida da subsidiária não operacional da Avon nos Estados Unidos, que está em recuperação judicial. O acerto prevê o pagamento de US$ 34 milhões em dinheiro, além do valor total de US$ 43 milhões, num financiamento específico para empresas em reestruturação. No acordo, a Natura concordou em renunciar a todos os seus créditos garantidos e não garantidos contra os devedores da Avon. Agora é preciso esperar a aprovação do juízo, que isso previsou no processo de recuperação judicial da Avon, e a documentação final do acordo. Os analistas da Ativo Investimentos escreveram que é o fim de uma etapa para a Natura e que os valores acordados estão em linha com os previstos pela companhia. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo!